Me bloqueou Estou nos teus histórias, mas estou em sua mente Fora dos teus contatos, mas dentro do pensamento Mais intenso, mais indecente Então por que não sai daí e volta pra mim? Eu pago pra ver você me esquecer Dizer que não ama Que já tem outro em meu lugar E que você quer colocar Outro homem em nossa cama Eu pago pra ver Você me dizer Que não sente saudade Que meu beijo é sem sabor Que já tem um novo amor Que eu faço parte do passado Esse é o padrão Cassia de qualidade Chega pra cá Tira o costa Vou levar Joga, joga, joga Me bloqueou pra não poder me ver Mas esqueceu que não é fácil esquecer Aquele beijo, aquele abraço Aquele cheiro, aquele amasso Não tô em teus histórias, mas estou em sua mente Fora dos teus contatos, mas dentro do pensamento Mais intenso, mais indecente Mais intenso, mais indecente Então por que não sai daí e volta pra mim? Eu pago pra ver Você me esquecer Dizer que não ama Que já tem outro em meu lugar E que você quer colocar Outro homem em nossa cama Eu pago pra ver Você me dizer Que não sente saudade Que meu beijo é sem sabor Que já tem um novo amor Que eu faço parte do passado Que eu faço parte do passado Que eu faço parte do passado